Não vou negar que outra pessoa não servirá Tem que ser você, sem o que, sem pra que Tem que ser você, sem ser necessário entender Que hoje eu te amo Não vou negar que outra pessoa Não se virá, tem que ser você, sem o que, sem pra que Tem que ser você, sem ser necessário entender Lindo, 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 lindo Alineativo Alineativo Fada querida Lindo, lindo Dona Na minha vida Você se foi Levou meu calor Você se foi Mas não me levou Lua, lua de encantos Força pra quem eu canto Ela levou minha magia Mas ela é minha alegria Vejo uma dor junto, mas pelo amor brilhar Sinto o cheiro de perfume no ar Vejo minha fala e sua barata Tocando meu coração Madrugada de amor que não vai arar Quem sabe faz amigo! Não quero mais acordar Minha história lida, meu ponto de amor Algo aqui me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é do mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Pega ali para o amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor E é da lente que eu já estou Minha fada do amor Minha fada do amor Minha fada do amor Não vai acabar Se estão sonhando, não quero mais acordar Minha história linda, meu ponto de amor Alba que me diz que essa paixão não é em vão O meu sentimento é demais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Calma, meu Deus Abre o cara da porrada Veja só Sei que palavras não consertam nada mais Eu acho que é melhor Você tem que conversar Afinal Nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas não sei de você Sofrerei bem mais Me ouvindo Preciso te dizer o que acontece com o meu sentimento Chego em casa, não te vejo O meu desejo é te ligar Com o meu sentimento Meu povo A emoção da flor da pele O senso que me abraçou Que alegria passou Afinal Não sei que czy ou não Não imagine É um fenne É um fenne Não quino É um fenne Nosso caso não difere dos casos que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas hoje é que você Sofrerê